Oi, toma, 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 madeirada Oi, toma, 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 madeirada Oi, toma, 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 madeirada Oi, toma, 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 toma Deidei pro DJ FP e ele me deixou tarada Eu vou andar de novo só porque eu sou safada FP, não para, FP, não para, FP, não para Vem comer de novo só porque eu sou safada FP, não para, FP, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada FP, toca que ela é bebida, tem bala